O prefeito Manu se reuniu com o efetivo da Guarda Civil Municipal de Tatuí e anunciou diversas melhorias para o setor. O encontro foi realizado no auditório do NEBAM Ayrton Senna e contou com a presença de cerca de 100 soldados. Entre as novidades apresentadas está a contratação de mais 20 homens para fazer parte da corporação. Mas a maior conquista anunciada está relacionada ao programa de benefícios. Conseguimos agora dar para os guardas o RET, o Regime Especial de Trabalho, que é uma coisa que vem reivindicada desde o início da formação da guarda. E nós sabemos a dificuldade do guarda que se fere no trabalho, que tem um acidente, que não pode trabalhar. Ele acaba perdendo esse direito e o salário caindo mais do que a metade. Então nós tivemos essa sensibilidade de colocar hoje o RET incorporado no salário de cada guarda municipal. O GCM Marcelo sabe bem como é ficar afastado do trabalho e sem dinheiro. No fim do ano passado, ele sofreu um acidente de moto quando estava em serviço. Ficou meses em tratamento. Como eu e todos os guardas que já sofreram acidentes, vieram a sofrer perdas salariais. E um dinheiro considerável. Porque quando você mais precisava disso, você teve essas perdas. Então, com essas melhorias que o prefeito passou para a gente, isso aí vai ajudar a todos, né? Luiz também comemorou a conquista. A gente trabalha mais satisfeito. É uma coisa que, igual eu mesmo tive com o problema de saúde uns meses atrás aí, o salário cai bastante. Então, eu fiquei muito satisfeito. Agradeço ao prefeito pelo empenho que ele está tendo, valorizando o trabalho da gente, valorizando a corporação, o serviço da guarda. É uma coisa que engrandece a gente. Para o comandante da guarda, hoje a equipe está mais unida e sentindo-se valorizada graças à transparência da gestão, que as melhorias que foram feitas desde o ano passado. A gente nota agora que tem uma união maior entre eles. Estão mais voltados para o bem-estar da população. Quem ganha com isso daí é a própria população. O guarda sendo valorizado, trabalhando melhor, ele vai dar um serviço melhor para a população. O estande de tiro também já é uma realidade. Desde que a guarda iniciou seus trabalhos aqui na cidade, a gente sempre sonhou com aquele espaço para a gente poder usar para treinamento, tática, operacional. Existia um custo muito grande, uma logística difícil também para tirar os guardas daqui, para prestar exames de outros locais. Existia uma dificuldade muito grande, mesmo com a empresa vindo até a cidade também era uma dificuldade muito grande. Hoje já não temos essa dificuldade. O espaço que era usado já para esse fim, o estande de tiro, está lá e a gente pode aplicar os exames, que são anuais e os treinamentos que são anuais para a guarda com muito maior facilidade. De acordo com o prefeito, ainda existem outros benefícios que estão sendo estudados. E está em passos largos o projeto de lei que vai incorporar também as abonadas para a nossa guarda municipal, que vai ser também de grande valia. Hoje já é uma reivindicação muito antiga dos guardas municipais e, em sequência, a aposentadoria especial. Um processo de reposição. Um processo de reposição. Um processo de reposição. Legenda Adriana Zanotto